O Copom pagou uma comência para uma viatura, onde o solicitante informa que foi remessado uma garrafa de azeite dentro do estacionamento. A gente vai até o local para verificar. É lá dentro? Não, segura aqui, segura aí. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. O senhor que solicitou a viatura? É, tudo certo. O que aconteceu isso? Então, aqui eu já vi uma viatura ali para a maçã, já em pouco. Eles estão jogando, eles jogaram, eles jogaram uma pedra quebrou o telhado. Aí eu fui lá avisar, avisar que para vir aqui, o cíntico vem aqui. Aí eles jogaram essa garrafa hoje. Garrafa de azeite. É, aqui, ó. Eu quero um carro. Está vazia, né? É. Isso não pega na cabeça de alguém, né? O senhor não conseguiu identificar quem foi que jogou, né? Então, a moça falou que era do sexto andar. Eu fui lá para o porteiro, mas o porteiro ficou de passar aqui e não veio. Entendeu? Aí ela estava apontando ali, tudo ali. Ainda hoje ela está apontando. Eu falei, tem que vir aqui para identificar o andar que é, né? Tem que vir aqui, tem que vir aqui, né? Não, eu vou lá, tá? Só que não apareceu, né? Certo. E anteriormente, meu filho já foi lá, já discutiu com o cíntico, tudo para vir aqui. Ele não aparece. Então, antes que aconteça uma coisa grave... Você quer fazer o boletim de ocorrência para acionar o prédio, entendeu? Outro dia eu jogaram aqui, ó. Jogaram aqui, ó. Ó, fizeram. Ó o Romer que fez. Ah, quebrou a telha. Entendeu? Aí a gente precisa tomar uma providência, porque antes que aconteça, sabe? Aconteceu uma coisa pior, né? O ideal era que tivesse visto quem foi que jogou, né? Então, esse que é o problema, né? Para a gente poder tomar uma providência mais pontual, mas... Se a gente não toma uma providência, amanhã ou depois vai acontecer uma coisa grave aí. Porque meu filho, meu filho está sempre aí com a minha neta, tudo aí, põe o carro ali. Sabe? Vai que joga um negócio e cai na cabeça de uma criança, sabe? Nossa senhora, pelo amor de Deus. O senhor tem assim uma inimizade com alguém? Por que que ele jogaria? Não, eu não sei. Não sei, não tem inimizade ou não. Você acredita que é uma pessoa jovem, uma idosa? Parece que é criança, hein? Tem jeito de ser criança. O senhor funcionário? Perigava, caiu alguma coisa? Apareceu para a cabeça, ou seja? Outro dia eu passei com uma caixa vazia e caiu no negócio do meu lado. Ah, eu fui uma marmita. Bom comida? Tem comida. Você sabe que o senhor estava com fogo? Não, eu estava com a caixa nas costas, eu chego e me assustei. E se pega em mim também? Você acredita que ele vai te assistir depois no programa? Manda um recado para ele. Eu vou falar para ele o quê? Quando eu sou vinte e quatro horas. Eu vou falar para ele assim, meu filho, procura alguma coisa para fazer da sua vida, porque você está prejudicando o trabalho dos outros. A gente está trabalhando, a gente não está brincando. Pior é, quando eu fico à noite, para ficar de ônibus, o pessoal que entra e sai. Fala básico, senão o chefe te manda embora. Não, porque não pode dormir, então eu fico aqui sentado, olhando o movimento. Mas se pega em mim, não é, não, no caso. Eu que te pergunto, se pega em mim. Aí o que eu faço? Quem vai me socorrer? Eu sozinho na madrugada. Aguardar, não me maniu. E ninguém joga, né? É, ninguém joga um monte de nota de cem assim, um bolinho assim, né? Se jogasse, eu... Pede para ele, fala, joga dinheiro. Joga pelo menos um pacotinho de nota de cem aí, uns 10 mil reais, tá bom. Aí é um pacote cheio. Aí pode jogar todo dia, pode jogar, todo dia. Mas moeda não, né? Não, moeda dói. Tem que ser espécie. Tem que ser espécie. Moeda dói. Moeda machuca. Tira lá trabalhar, senão daqui a pouco o que vai ser espécie, sou eu. Vamos até a portaria do prédio e ver se a gente consegue conversar com o porteiro para identificar o autor aí do arremesso da garrafa. Ou pelo menos ter um contato com o porteiro, né? Para verificar o que está acontecendo aí no prédio. Só que é o seguinte, o seu gerado, que é dono do estacionamento ali do centro, ele reclamou que teve algum morador aqui que arremessou uma garrafa lá dentro do estacionamento dele e essa garrafa bateu no cabo do carro, do carro dele, e veio a fazer, veio danificar o veículo lá. Ele veio aqui, conversou com um, e eles tinham até um suspeito de que fosse alguém do sexto andar. Só tem conhecimento de alguém do prédio aí que tem algum problema, ou o que está... Ele falou que não é a primeira vez que acontece isso aí de jogarem coisas lá no estacionamento. Por enquanto, ninguém não sabe quem é que joga, né? Que ninguém viu. Tá ok. As câmeras também, eles não conseguem ver, né? Não, eles vão aqui na parte. Não pegam nada no corredor, nada. O que tem que ter que morar em casa da rua hoje aqui, né? Ah, é que o morador é fogo, né? Sempre joga as coisas, né? Ela é desconselha, é dona carinha, né? É, então, o rapaz do estacionamento ao lado aí está reclamando que jogaram uma garrafa de azeite e pegou num carro lá do estacionamento dele, dentro do prédio, que jogou. Ele viu que era aqui do prédio? Dio. Tem uma... a vizinha do outro prédio viu jogando. Ai, que andar que foi? Falou aqui no seu estandado, possivelmente. Era bom chamar a síndica, né? Ah, não tá na preparação. Ele já falou que é o meu estado. Ah, ele vai querer ressarcir depois do condomínio. Vai querer que o condomínio ressarge seu prejuízo, né? Fica em cima dos outros moradores. Isso que é o problema. Se a gente identificasse, mas fica difícil. A gente vai fazer o registro da ocorrência e, posteriormente, ele vai vir atrás do prejuízo. Ele vai querer cobrar o prejuízo de vocês. O que que é? Uma garrafa de azeite. Uma garrafa de azeite? Eu gosto de pegar na pessoa. O azeite tá tão caro. Tá vazia. Tomou o azeite, vazia. Garrafa de vidro vazia. Tá bom. O que é isso? Obrigado, senhora. Boa noite. Boa noite. A gente ouviu lá o porteiro. Eles falaram que não tem ideia de quem seja. Pra nós aí não tem mais o que fazer, nem nenhum problema. Tá ok, senhor Geraldo? Obrigado por disponer da gente, tá? Falou, obrigado. Então foi elaborado o boletim de ocorrência de dano. As partes foram orientadas. E ele, posteriormente, vai procurar, por via judicial aí, que seja pago a esse valor que ele vai gastar pra consertar o vencedor. E ele vai gastar pra consertar o vencedor.